Tá, é agora que eu preciso de vocês, tá? É agora, cara. É agora. Eu preciso que isso aqui se transforme num hospício do caralho, tá? Num puta hospício. Vocês não estão entendendo. Vocês topam ou não? Hospício total, meu. Vocês já estão aqui, caralho. Essa música fala sobre um sentimento que todo homem já teve. Mulher eu não sei. Todo cara já pensou nisso, meu. Ah, então por que você não vira gay? Não é tão simples assim. É igual você virar pra um peixe e falar, ah, vira um ser humano. É igual você virar pra um gay e falar, ah, vira um... Não, gay é um ser humano. Tá, e o nome dessa música é Eu Queria Ser Gay, tá? No final dessa música tem uma melodia que é muito conhecida por todo mundo, tá? E aí, vocês vão cantar comigo e vão enlouquecer. Isso que vai virar um hospício. Combinado? Combinado? Ir pro futebol sem medo de expor Videogames juntos Até adormecer Eu queria seguir Anal todos os dias sem nem precisar pedir Camisinha nunca mais Camisinha nunca mais Sem TPM Vocês Mas eu nasci programado pra gostar De quem eu não queria gostar Meu Deus, meu Deus, me dê algum motivo pra tanta tristeza e azar Ao mesmo tempo eu queria ser gay Tudo que eu queria ser gay Tudo que eu queria era gritar Como o céu é azul Como o céu é azul Eu queria ser gay Eu queria ser gay Eu queria ser gay Boquete de qualidade Boquete de qualidade Mas mesmo assim eu queria ser gay Deve ser gay Deve ser melhor do que gostar de mulher Como o céu é azul 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 Vá lá Rick Martino Todo mundo Rick Martino Me arrombando o cu Eu queria ser gay Eu queria ser gay Não me importo em não ir pro céu Ser feliz é o que eu quero ser Vou sentir o gosto do teu mel Vou me permitir florescer Como o céu é azul 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 Caio Castro Muito bem, vou precisar de vocês A loucura é agora, tá? Vamos todo mundo Vocês estão comigo ou não, caralho? Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Eu queria ser gay As palmas de todo mundo Na, na, na Na, na, na Na, na, na Na, na, na Eu queria ser gay As mãos de um lado pro outro Quero ver vocês Na, 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 na Eu queria ser gay Isso tá bonito pra caralho Na, na, na Na, na, na Na, na, na Na, na, na Eu queria ser gay Só vocês O mais forte que vocês puderem Na, na, na 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 Eu queria ser gay Na, 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 na Oh, yeah Eu sou viado Na, na, na Na, na, na Na, na, na Na, 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 na Eu queria ser gay Tira isso dos seus pulmões Grita, vai Tá bonito demais Vou continuar Foda-se Que foda! Valeu, porra! Caralho! Porra! 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 Porra!